Fala meus amigos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar aqui sobre jogos que você falhou ou falha muitas vezes no próprio tutorial. Pois é, existem alguns jogos que o tutorial, eles saem um pouquinho ali do ritmo padrão, saem um pouquinho do bom senso, talvez, e você acaba falecendo lá, ou é muito difícil, ou é muito demorado, enfim, vamos falar de tutoriais dos jogos que são bem difíceis e muita gente travou neles. Muita gente faleceu no próprio tutorial, que inicialmente a ideia é ser a coisa mais fácil do jogo, ele está te explicando o jogo, ele tem que ser fácil, tem que ser didático, mas muitas vezes isso não acontece. Então lembrando, lives aí estamos fazendo de domingo a quinta-feira, acessa o primeiro link na descrição, está tendo quase sorteio diário de jogos, vai ter sorteio final do mês, enfim, Puxa o banquista aqui do nosso lado agora e vem comigo para o vídeo. Vamos começar com um jogo não tão conhecido assim, um JRPG lá do Xbox 360, um jogo deveras interessante até, né, com combate ali em tempo real para o JRPG, quando muitos têm turnos, e o interessante é que esse jogo aqui foi aquela consolidação da Microsoft está na época do 360, porque ela tenta ir até o G2 mais ou menos, atingir o mercado japonês, e lançaram vários JRPG na época do 360, e eu sinto muita falta de mais JRPGs na Microsoft atualmente, porque era bem da hora, cara. Nesse jogo aqui a gente joga com um herói chamado Capital, que na verdade ele é meio que confundido com um herói lá conhecido, renomado, e ele acaba se encontrando no meio de um conflito lá, que tem tipo umas correntes que quer juntar ali o mundo com a lua, é uma loucura dessas aí, é muito louco. E aí, né, por causa disso, ele vai se envolver nas aventuras da sessão da tarde desse jogo. E, né, por isso, logo no início do jogo, o nosso personagem se encontra preso no calabouço, né, onde ele vai basicamente fugir dali, e o tutorial é basicamente aquela fuga dele, onde ele vai enfrentar dois guardinhas no início do jogo. Aqui, entretanto, é um tutorial de boa se você estiver jogando no modo mais difícil. Porém, conforme você zera o jogo, existe o modo Infinity lá, o mais difícil de todos, tá, onde eles dão um boost absurdo no HP do inimigo. Porém, eles não pensaram meio que em balancear isso no início do jogo, onde você não tem nenhum recurso, sabe? E acaba que essa parte do tutorial, onde você tem que enfrentar dois guardas, inclusive, é onde ele te mostra ali os comandos básicos do jogo, é o verdadeiro pesadelo, é o momento mais difícil de todo o jogo, se você jogar no modo mais difícil de todos. Isso porque o HP e o ataque do inimigo se eleva tanto, que chega no nível que, pra você derrotar esses guardas, demora, e demora muito tempo. Existem uma série de estratégias, porque são dois, você precisa isolar um, tentar travar um ali, e ficar lutando apenas com um. E, tipo, os guardas têm quase 300 de HP, 300 de vida, e o seu ataque crítico causa 4 de dano. É calculado ali que cada guarda ali precisa levar pelo menos uns 50 ataques, pra você derrotar ele, em média. Então, tipo, um negócio que é extremamente cabuloso esse início, fazendo muitos desistirem desse modo Infinity, porque o verdadeiro, o maior desafio, talvez mais difícil até, que o chefe final, porque depois você pode grindar, depois você pode ali, upar o seu personagem. Mas no início não, véi, você tá no tutorial. Então, talvez ele seja até mais difícil que o último chefe do jogo, que os desafios finais do jogo. Então, é realmente muito punk esse tutorial, se você for jogar no modo mais difícil, né, no modo Infinity. Pois é, muitos desistiram, muitos procuraram estratégias, tem até estratégias na internet mostrando como passar, porque, de fato, é cabuloso o negócio. E era só pra ser um simples tutorial, poxa, qual foi? Eu decidi considerar esse aqui, por quê? O Final Fantasy XIII, ele tem um sério problema, que é o seguinte, até mais ou menos umas 18 a 20 horas de jogo, você vai se encontrar preso quase que num tutorial infinito. Pode ser um pouco hipérbole, talvez, mas, de fato, você tem esse sentimento. Você parece que 20 horas do jogo, 18, 17, dependendo do tempo que você faça, são de apenas tutorial. E isso que, inclusive, levou a total má fama do jogo. Porque durante 17 horas de jogo, você se encontra em um túnel, né, em corredores retos, você não tem muito o que fazer, você tem que seguir reto. E constantemente, né, durante esse período, o jogo vai te apresentando coisinhas novas, mecânicas novas ali, como se fosse um tutorial estritamente estendido o negócio, sabe? É absurdo. E depois que você se move lá pro outro planeta, onde o jogo se abre, né, aí sim você sente que o jogo realmente começou, sabe? E é muito bizarro isso. Isso daí foi o que levou à reputação baixa do Final Fantasy XIII, inclusive, foi isso que o pessoal chama o jogo de extremamente linear. É pelo fato de que, simplesmente, às 20 primeiras horas, você tem ali corredores infinitos. E sim, eu sei que os outros Final Fantasy, né, eles tendem a ser linear no início, por mais que ele abra o mundo lá, por exemplo, no set, o caminho que você tem a seguir, basicamente, é um. Mas ainda assim, o sentimento é menos, né, porque você tá num corredor, é muito pior o sentimento de linearidade, quase uma claustrofobia, eu poderia dizer. E aí, né, o jogo, ele ainda, nesse período, ele vai te limitando, tá? Ele te limita a você upar, então você não tem liberdade. É realmente um tutorial, velho, por causa disso. O jogo, ele não te dá a liberdade que você teria. Você não pode upar o nível que você quer. Ele te limita até você chegar a um certo momento da história, onde ele vai, inclusive, te apresentar mais coisinhas novas. Ele te limita de fazer power-up. Você não pode fazer side quests, tá? As side quests simplesmente são liberadas depois de quase 20 horas de jogo também, que é onde você vai pro outro planeta. Ou seja, é realmente um tutorial de 20 horas andando num corredor, tá? Isso daí eles perderam muito a mão e acabou, basicamente, com a reputação do jogo. Talvez se eles diminuíssem isso e colocasse logo direto pra onde você vai no planeta, a reputação do jogo seria um pouco melhor, talvez. Embora os personagens já não são muito bons. Enfim, né? E aí, basicamente, a gente tem 20 horas de tutorial num jogo. E é óbvio que você acaba falecendo, você acaba desistindo até antes, porque a gente dropou o jogo por causa disso. Porque é bizonho. É bizonho. É um tutorial um pouco exagerado, talvez, mas basicamente um tutorial de 20 horas. E falando, obviamente, sobre tutoriais difíceis e que você vai falecer, nada mais justo que, talvez, o tutorial mais difícil da série Souls. De One Souls, né? Tudo bem que o início do tutorial é de boa. Ele vai te ensinar ali, você vai lutar com os bichinhos e tal. O grande problema é o chefe no final desse tutorial. Até porque você não tem muita chance de derrotá-lo. Ele é bem complicado, ele é mais complicado que a maioria dos chefes tutoriais dos outros jogos Souls. Simplesmente pelo fato de que a arena aqui dele é bem complicada, né? É uma arena extremamente fechada, ele é um boss um tanto avantajado, né? E ele acaba ali tendo muito espaço, você ficando num espaço claustrofóbico ali pequenininho. E ele ocupa quase todo o espaço da arena e muito difícil de desviar, principalmente se você é iniciante no jogo, né? Ele acaba ficando muito complicado. Então é um tutorial que basicamente te ensina, mas você vai falecer, sabe? Você não vai conseguir, propriamente, superar o tutorial devidamente, conseguir aquelas recompensazinhas ali pro final do tutorial. E até porque você não consegue voltar lá depois, né? A não ser que você fique reiniciando o tutorial toda hora até uma hora e enfim você conseguir. Mas de fato não é muito moleza, né? E por isso que eu decidi, né, incluir esse tutorial aqui. Porque é um dos chefes mais difíceis, um dos chefes que você vai morrer e você não tem outra revanche contra ele. Basicamente faleceu pra sempre, reinicia o jogo se quiser tentar de novo, meu amigo. E chora, pois é. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram. Não se esqueça de contribuir com aquele likezão, se inscrever no canal. Eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô. E fui!